O Agatha Meirelles está com a gente e vai acompanhar ao longo do dia, junto com a nossa equipe, depoimento que deve ser prestado hoje pelo morador que denunciou outros ataques de pitbulls, daqueles que feriram gravemente a escritora Rosiana Monrai em Saquarema, na região dos Lagos. Ela perdeu o braço, perdeu a orelha, está se recuperando e a gente torce muito pela recuperação plena da Rosiana. Mas tem isso, né? A gente já tinha falado aqui sobre outros episódios denunciados por moradores de ataques desses mesmos cães, não é, Agatha? Bom dia. Oi Sheila, bom dia pra você, pra todo mundo. Esse homem que vai prestar depoimento hoje, ele já tinha sido atacado por esses pitbulls em janeiro desse ano. Já tinha prestado queixa na delegacia, já tinha feito queixa também na prefeitura de Saquarema pra que uma equipe fosse enviada, denunciou inclusive os maus tratos que os cachorros sofriam por esses tutores. Nada foi feito na época. E aí hoje ele vai prestar depoimento depois que a escritora Rosiane Monrai, infelizmente, foi atacada. Ela ainda está internada, ela acabou perdendo o braço, teve parte da audição prejudicada. No final de semana, inclusive, ela postou nas redes sociais um depoimento, um poema que, inclusive, ela escreve. Ela falando sobre esse renascimento, falando sobre estar viva e fazendo uma analogia com os cachorros. Esses pitbulls foram retirados dos tutores. Os tutores estavam, num primeiro momento, presos, mas agora estão respondendo ao processo em liberdade, mas não têm direito mais à guarda desses cachorros que estão aos cuidados da própria prefeitura. A gente torce pra que ela se recupere de forma completa. Agora há pouco, a gente, a nossa equipe de reportagem, conseguiu falar com uma outra testemunha, a pessoa que conseguiu socorrer a Rosiane quando tudo aconteceu. Escutou ela gritando por socorro na beira da praia. Ela gritava muito alto. Nessa hora, os cachorros já estavam em cima dela. E mesmo com um pedaço de madeira, esse homem, o Eduardo, que conversou com a nossa equipe, falou, olha, eu não consegui tirar os cachorros com um pedaço de madeira. Eu não tinha força, porque eles estavam mordendo realmente com toda a força do mundo. E aí uma terceira pessoa chegou, isso durante 10 minutos, os cachorros mordendo o braço da escritora. E quando essa terceira pessoa chegou com uma faca e conseguiu assustar os pitbulls, eles entraram em casa e nessa hora os tutores não estavam nem presentes, nem por perto. E aí foi quando eles chamaram a polícia, chamaram o corpo de bombeiros e o resgate foi feito. Mas você imagina, 10 minutos, 3 pitbulls em cima da escritora, mordendo absolutamente toda a parte do braço dela. Então foi muito assustador. Ela falou sobre isso nas redes sociais e agora a gente torce para que ela saia logo do hospital. Sem dúvida, porque foi terrível, terrível. O trauma fica, né? A gente torce agora para a plena recuperação física e até psicológica mesmo, mas o trauma fica. Bem rapidinho, posso repetir? Nós trouxemos uma entrevista aqui na semana passada com um especialista, né? Ele é adestrador de cães e a gente perguntava para ele o que fazer. Tem como separar cães quando esse tipo de coisa acontece? E a única saída, segundo ele nos disse, é asfixia. Tem que colocar, amarrar alguma coisa em torno do pescoço do cachorro e puxar até ele perder o ar. Pode ser o cadarço, pode ser a alça da bolsa, pode ser a própria coleira, o cinto. Ele vê a mão ali e coloca e aperta até ele perder o ar e aí ele vai soltar nesse momento, né? E você afrouxa um pouco para não matar o animal, mas continua segurando com firmeza para ele não sair e atacar outra pessoa, não atacar quem conseguiu fazer essa manobra de asfixia. Mas é a única saída. Muita gente falou lá, tampa o nariz. Não, não. A gente vai colocar a sua mão. Ele pode até soltar e a sua mão pode ir embora. Tem tanto acidente que acontece nisso mesmo, né? Na tentativa de separar a briga de cães. Água não funciona. Não funciona. Ele foi categórico. Levantar a pata, nada disso. Asfixia é a única coisa que acontece. Gente, esse bicho, ele aguenta paulada. Se dá paulada, ele mal sente. É muito forte. Ele é duro que nem mármore. É. Não vai ser um jatinho de água na cara dele que vai assustá-lo. É. E quando ele falou, quando vem um cachorro desse na sua direção, comportamento adequado. E é difícil, né? Porque não dá para falar assim, mantenha calma, não corra. Uma das estratégias possíveis é você tacar um objeto. Pode ser a bolsa, o tênis em geral funciona. Porque desloca o olhar do bicho para esse objeto. E às vezes ele corre em direção a esse objeto. Pode ajudar também. Mas enfim, foi importante a gente ter trazido essa entrevista aqui com algumas orientações. Porque isso gerou muita dúvida entre os nossos ouvintes. Agatha, virando essa parte.